Para lá do rio de Niestre, na Raia Moldava, junto à Ucrânia, a autoproclamada República Separatista da Transnistria volta a concentrar atenções. Internacionalmente, o território faz parte da Moldávia, nem a Rússia lhe reconhece independência, embora tenha lá tropas desde o sarfo-fogo que pôs fim à Guerra Civil em 1992. O avanço russo na Ucrânia desperta medos antigos. Esta residente em Koshnita fala mesmo em pânico entre a população e diz que se a guerra chegar à cidade ucraniana de Odessa, o receio vai aumentar. Por agora, os moldavos esperam e preparam-se para o melhor. A Moldávia também não faz parte da NATO, mas tem feito questão de se proclamar independente no xadrez geoestratégico internacional e espera com isso retirar alguns dividendos. Sabemos que temos um exército russo na Transnistria, a poucos quilómetros de Kishinau. Está lá estacionado há 30 anos e existe lá um arsenal de armas, mas até agora tem estado calmo. Mas agora não sabemos o que se segue. Koshnita é agora ponto de destino de muitos refugiados vindos da Ucrânia. Moldávia tem sido um dos países de acolhimento para quem foge à guerra, de acordo com as estatísticas oficiais entre os países vizinhos. É mesmo aquele que tem a taxa de refugiados per capita mais elevada.